Pô, pai Pô, pai Pô, pai Foi na feira, não sabia o que contar Ah, Clarinha Eu cansei de brincar disso Vamos brincar de outra coisa? Tá bom, Claudinha Mas do que você quer brincar? Ah, eu quero brincar de boneca, olha Eu até trouxe a minha Nenenzinha Vamos brincar? Tá bom, vou pegar a minha Vem, bebezinho Vamos brincar Vem, bebezinho Fique aqui que agora é hora Do seu mamar Ai, Clarinha Eu não tenho uma mamadeira Pra dar pra minha filhinha E agora Ela vai ficar com fome Ih, Claudinha Eu só tenho essa Já sei Vem comigo Fique aqui, bebezinho Vem, Claudinha Vem, força Empurra Ai, eu tô empurrando Clarinha, eu não tô entendendo nada Pra que esse micro-ondas gigante? Claudinha Ele não é só um micro-ondas gigante Ele é um micro-ondas mágico Micro-ondas mágico? Mágico? Ah, Clarinha Conta a outra Como assim o micro-ondas mágico? Mágico sim Espera aí Veja só, Claudinha Vou te explicar como funciona Primeiro você coloca aqui Depois Fecha, né? E aperta mais um Depois gira Agora é só apertar em ligar E é só esperar Prontinho Pronto Agora nós temos duas mamadeiras Uau, que demais Esse micro-ondas é mágico mesmo Ai, obrigada Agora vamos lá dar o mamar pra neném? Vamos Ai, bebezinho Agora você vai ganhar o seu mamazinho E você também vai ganhar o seu mamazinho Meninas Eu vou precisar de um favorzinho de vocês A fralda do João Pedro acabou E eu vou precisar sair pra comprar Vocês podem ficar com ele só um minutinho? Sim É só um pouquinho, Maria Clara É, Maria Clara Qual é o problema a gente ficar com ele? É claro que a gente fica, Natália Agora a Claudinha só vai ficar dando atenção pro João Pedro Não é, bebezinho Oi, João Pedro Vem, vamos brincar Tchau, Marquinhos da Jovão Tchau Vamos brincar Olha, João Pedro Quantos brinquedos legais Olha Isso é molho de tomate Vamos brincar? Vamos Ó Tem cupcake Minam, minam, minam Que cheirinho é esse? Vixe, Maria Clara O João Pedro fez cocô Será que você pode me emprestar uma fraldinha pra eu trocar ele? Eu só tenho uma Que é essa que ele tá usando Vixe, mas e agora, Maria Clara? Coitadinho Não pode ficar assim Já sei Já sei Você me empresta a fraldinha E a gente coloca no micro-ondas mágico Pode ser Vai dar tudo certo Vai ficar cheirosinho, tá bom, João Pedro? Aqui, Claudinha Obrigada, Clarinha Ó Eu vou lá no micro-ondas E você cuida do João Pedro, tá bom? Eu? Ó O que é que é? Acho que é só colocar aqui Mais uma Não Pensando bem Acho melhor eu pegar nove fraldas A Natália vai ficar muito feliz Nove Agora é só girar E esperar Ó Prontinho Uau Que demais Olha, Maria Clara Quantas fraldinhas eu fiz No micro-ondas mágico A Natália vai ficar super feliz Que o João Pedro tem um monte de fraldas Eu vou trocar ele Vamos Eu? Eu não Enquanto você troca ele Eu vou procurar algo pra comer Porque eu tô morrendo de fome Tchau Oi Ai, Maria Clara Muito ciumenta Vem, João Pedro Vem Isso, garoto Uhul Parabéns De novo? Muito bem Agora aqui, ó Olha aqui Isso Parabéns É um É dois É três E Já Uhul Agora vamos brincar no Pocotó Vamos brincar de cavalinho Vem Vem, João Pedro Preparado? Preparado? Então vamos Pocotó, 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 Pocotó Olha que legal Olha que legal João Pedro Senta lá No cantinho Opa Aí Mais três Agora é só girar e esperar Oh, tá pronto Oh, tá pronto Vem, pocotó, Pocotó, Pocotó Vem, pocotó, 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 Pocotó- Pocotó Cadá C 도 áud